É uma oração, a gente pode perder tudo na nossa vida, a gente só não pode perder a presença de Deus. Às vezes a gente não tem paciência mais pra nada, nem com ninguém, nem com o nosso pastor, nem com absolutamente nada. E a gente pensa em desistir, mas creia, mesmo que se você perder qualquer coisa da sua vida, não perca a presença de Deus. Eu deixo tudo que me prometeu de lado Eu jogo fora o som de infância e prometo Os meus projetos eu abaixo a nível zero Então segura em minha mão E me leva com você Seu abraço me amece na minha frente E o seu calor Eu não vi mais ninguém Esse tipo de amor Se não subir ou em excesso não andar Ou enxergar se tiver a se plantar Ainda quero ouvir o mal e o som A pena dentro do meu coração Se eu não penso, vou chegar onde sonhei E a vida dentro do meu peito se achou Se eu não penso, vou chegar onde sonhei E a vida dentro do meu peito se achou E a vida dentro do meu peito se achou Eu deixo tudo, o corpo em corpo é derrotado Senhor, Deus joga o coração e a infância, eu lhe não perco Os meus trajetos é demais, só me deseto Então segure minha mão Me levo com você Seu amado só me enquece na peste Mas eu falo que eu compre o que a imagem é Esse tipo de amor, Senhor Se não chove, eu vou crescer, sou nossa Vou me enxergar, eu vou te ver, ela se volta Ainda que eu vi o ovo se formou A minha dor, qualquer coração Será o que é que eu vou chegar onde sonhei E ainda dentro do meu peito se achou Chegou a minha vida, ser feliz pra me enxergar E ainda dentro do meu peito se achou Se não chove, eu vou em minha ser O coração não dá Ou em chegas tiveram se contar Ainda quero ouvir no alto, em bom som Ater no dentro do meu coração Se eu não viesse, chega onde eu sou E ainda dentro do meu peito se achou Se eu não me enxergar, ser feliz pra me enxergar Se eu não me enxergar, ser feliz pra me enxergar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Amor Amor Amor